Essa capa, de fato, foi um feito. O problema é que ele estragou o feito. E ele está preocupado com os adversários. Ah, que os adversários estão com inveja. Ele devia se preocupar com os aliados, porque as críticas a ele estão sendo feitas não por adversários, mas pelos próprios aliados. E é muito intensa a crítica entre os aliados do Lula ao conteúdo dessa entrevista que ele concedeu à Time. Ele desperdiçou uma grande oportunidade para falar de temas que são muito mais importantes para ele do que a guerra na Ucrânia. E, tendo falado sobre a guerra, ele falou de uma forma enviesada. Ele equiparou o Zelensky ao Putin, disse que o Zelensky desejava a guerra. Então, ele se posicionou na entrevista de uma forma pouco habilidosa, o que não é usual no Lula. O Lula costuma aproveitar muito bem as oportunidades, mas, ultimamente, ele tem se caracterizado pela capacidade de deixar de aproveitar as oportunidades para ficar calado, para calibrar o discurso, para essa entrevista na Times, por exemplo, seria uma grande oportunidade para ele falar de meio ambiente, falar da necessidade de reinserir, de readquirir a respeitabilidade internacional que o Brasil já teve, render homenagens a líderes políticos que o receberam, estenderam o tapete vermelho para ele na França, na Espanha, na Alemanha. Ele tinha N assuntos para abordar de política externa e de política interna também. Aí, quando vai falar de economia, ele diz, não, a gente só fala de economia depois de vencer a eleição. Estamos no meio de uma crise econômica. Então, ele devia se preocupar em ouvir mais os aliados, não os adversários. Os aliados dele é que estão criticando a forma errática como ele tem conduzido a campanha. Espera-se que mude no evento de amanhã. Então, vamos lá.